Não há nós, ó Senhor, não há nós, porém, ao vosso nome seja glória. Não há nós, ó Senhor, não há nós, porém, ao vosso nome seja glória. Vamos todos? Não há nós, ó Senhor, não há nós, porém, ao vosso nome seja glória. Não há nós, ó Senhor, não há nós, ao vosso nome, porém, seja glória. Porque sois todo amor e verdade, porque hão de dizer aos pagãos, onde está o seu Deus? Onde está? Não há nós, ó Senhor, não há nós, porém, ao vosso nome seja glória. Não há nós, ó Senhor, não há nós, porém, ao vosso nome seja glória. É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Não há nós, ó Senhor, não há nós, ó Senhor, não há nós, porém, ao vosso nome seja glória. Não há nós, ó Senhor, não há nós, porém, ao vosso nome seja glória. Não há nós, ó Senhor, não há nós, ó Senhor, não há nós, porém, ao vosso nome seja glória. Não há nós, ó Senhor, não há nós, porém, ao vosso nome seja glória.